Aplausos Cássia, ela era vinho É chique, né? É, muito chique Cássia, ela era muito chique Samba também é muito chique É Cássia, ela era muito chique E nem saiu Dizendo que ia Comprar pavio Pro lampião Pode me esperar, mané Eu já volto já Acendi o fogão Botei água Pra esquentar E fui pro portão Só pra ver E nem enxergar Anoiteceu Anoiteceu Triste demais O que nem se faz O que nem se fez Que eu não volto Que eu não volto mais Só pra ver o que nem se fez O que nem se fez Voltei pra casa O que nem se faz O que nem se fez Que eu não se fez Que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané Que eu não volto mais O que nem se fez 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 Era de esperar Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está O que nem se fez 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 Quem é ruim e assim Quem sabe essas mágoas passando Você vem a se redimir Dos erros que tanto existiam por prazer Pra vingar-se de mim Diz que há carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Bom, a gente começou com Apago o Fogo Mané Que é uma música do Donirã Donirã, a Donirã Música do Donirã Que foi a primeira música que eu aprendi a tocar no cavaquinho Faz um tempão, assim E é uma música que é super importante pra mim Então a gente começou com ela E agora a gente fez essa música da Dona Ivone Tendência E inclusive Bom, já vou falar muito então Essa temporada aqui Pra quem não conhece o Centro da Terra Esse é um teatro que tem Fora toda a programação muito legal que tem de outras áreas Na música o Matias, o Alexandre Matias Ele sempre convida um artista por mês Pra ficar residente aqui E fazer não o seu show quatro vezes Mas ele fala Faça quatro shows diferentes Quatro shows que não sejam o seu show, né E isso é uma coisa muito legal Porque faz com que a gente invente novas coisas E plante sementes de novos shows Então essa minha temporada se chama Manguesal Porque o Manguesal é um lugar que Parece um pouco sujo, parece lodo E cheiro de enxofre e tal Mas ele é o berçário do mar Ele é um lugar onde tem muitos nutrientes É muito fértil Então esse aqui é o Manguesal do meu próximo disco Então eu estou chamando amigos e parceiros Que nutrem a minha música E que vão estar de alguma maneira ou de outra Esse ambiente, esse ecossistema Onde o meu disco está sendo gestado O meu segundo disco E eu estou falando tudo isso Porque eu lembrei que Tendência É uma música da Dona Ivone e Lara Que eu vou revelar um segredo A Maria está aí, mas eu vou revelar um segredo Que a gente tem uma banda Além de eu ter o meu trabalho só Eu tenho uma banda que se chama Quarta B E a gente vai estudar Dona Ivone Então o nosso próximo disco vai ser só de Dona Ivone E aí a gente fez essa Dona Ivone aqui E agora a gente vai fazer um Chique Buarque Que se chama Dois Irmãos Dois Irmãos Quando vai alta a madrugada E aos Teus pés Vão se encostar os instrumentos Aprendi A respeitar Tua promada E desconfiar do Teu silêncio Penso ouvi a pulsação atravessada Do que foi e o que será Noutra existência É assim como se a rocha dilatada Fosse uma concentração de tempos Dois Irmãos 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 Leandro, você abaixa um pouquinho o meu cavaco pra mim? Por favor? Pede a fazer uma música do Rodrigo É um dos meus compositores preferidos Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza Pena que o corre é mil grau Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza Você é meu irmão moleque 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 Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza Eu tô feliz com o seu sucesso Eu tô feliz com o seu sucesso Eu tô feliz com o seu sucesso Muito feliz com o seu sucesso Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza Beleza, mano, fica com Deus Quando der a gente se tromba firmeza E manda um beijo pra menina 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 A música que o Rodrigo gosta muito E a Elza gravou, né? O Rodrigo gravou junto com a Elza O disco dela Eu tive essa honra de cantar com ela Você gravou com ela, eu tenho ido depois, né? Gravei com ela também Já que estamos falando disso É pra conversar, amigo Conversa com a gente E agora a gente vai fazer uma outra música do Rodrigo Se chama Batida Espiral Olha como a flor ricocheteia Mal nasceu, já sabe duvidar Flor serena, flor suave inteira Longinha do desenrolar Flor banida, flor de laranjeira Flor bendita, flor dos desiguais Veste o teu cordão de capoeira Despe-se lençol de iluminar Tem perfume a flor de britadeira Brincadeira de falta de ar Tem perdão Tem perdão a flor segunda-feira Corre na virilha outro mar Tem pavor a flor na cordilheira Ou tesão a flor na transversal Colhe na avenida surda ceia Segue na batida espiral Tem pavor a flor da laranjeira Grime uma das cryingia Comara Tempa Mal nasceu, não deve ser Vaientando Inibiantes Colada Mas Amém. Amém. Tem perfume a flor de britadeira, brincadeira de falta de ar, tem perdão a flor segunda-feira, corre na virilha outro mar. Tem perdão a flor na cordilheira, ou tesão a flor na transversal, cole na avenida surda ceia, segue na batida espiral. Você não está bebendo, minha amiga. Faça vergonha aqui que você não está bebendo. Eu já estou... É verdade. Faz parte da missão. Essa música do Rodrigo está no disco dele, Nove Sambas, né, amigo? Nove Sambas. O Rodrigo lançou há um tempo já o Nove Sambas. E, recentemente, ele lançou o Pagode Novo, né? Que é muito legal. Quem não conhece, ouça lá. E agora a gente vai fazer uma música nossa. Música nossa. Nossa primeira parceria da vida. Que já faz muito tempo que a gente fez essa música. Foi o quê? 2018? Faz muitos anos. E nunca tocamos. Inauguração, estreia mundial. É isso. Se chama Braço Forte. A gente fez, a gente tinha... Ah, estava fechado. A gente fez, a gente tinha esquecido dela. Daí chamei o Rodrigo para fazer esse show aqui. Porque eu sou muito fã dele. É um dos meus compositores favoritos mesmo. Preferidos. Você é minha artista preferida, compositora. A artista preferida. Exagerou, vai. Todas as modalidades esportivas. Aliás, o Brasil ganhou de 4 a 0, né? É, porque são mulheres. Fala. As mulheres, né? Enfim, a gente vai fazer essa nossa primeira parceria da vida. Se chama Braço Forte. Fiz a música e com um pedacinho de letra e mandei para o Rodrigo. Ele mandou uma letra linda também. Enfim. Ah, eu tenho que contar, né? Um, dois, três, um, dois. Espera aí. Eu não mudei a página aqui. Eu não sei a letra de cor dessa nossa música. Então, vamos novamente. Talvez eu saiba, mas aqui, deixa ali. Um, dois, três, um, dois. Ei. O teu braço forte A força bruta Meu lábio não queima O teu escudo O teu escudo é doce No quadril esquerdo Do teu cavalo Sangra um corte fundo A areia Nas ancas Lacera Estanca o mar Nadar, canta De lacera Minha Boca No teu jeito grave Olhos de sono Rompe a escadaria O teu escudo O teu escudo é doce Na lâmina leve Da tua sombra Brilha o teu segredo A areia Na pele Entrega Estanca o mar na garganta Que lacera Que lacera Minha Boca Que lacera Minha Minha Amado Car Minha 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 E agora vamos fazer nossa segunda parceria da vida. Que também é muito velha. Tem cinco anos, é muito velha. Muito jovem, né? Cinco anos é muito tempo. Muito tempo pra quem nunca foi tocada, né? Essa aqui eu mandei uma letra pro Rodrigo. Nunca imaginei que ele fosse fazer um samba. Mas você tava começando a entrar muito nessa onda, né, amigo? De compor um monte de samba de novo, né? É verdade. Acho que faz a... Fazia bastante. Eu comecei comprando um samba em São Mateus e tal. Quando eu fui gravar já tinha uns sambas mais esquisitos e tal. E os produtores que eu tinha afinidade também levaram pros lugares mais experimentais. Um pouquinho pop também, né? Beto Milares. Beto Milares, que tem a malandra, né? E aí deu vontade de compor samba de novo, né? A partir dos nove sambas, né? Eu fui ficando cada vez mais esquisito com o Baia Fantástica, conversando com Toshiro, sambas do absurdo, né? Ficando muito intrincada, né? A música é a vida, né? Falei, nós vamos compor um pouco de samba pra ver se... Voltar, né? E aí hoje a gente chegou aqui, a Manu, que é minha produtora, ela falou, mas você não vai usar nenhum pedal? Falei, não. Ela falou, ah, mas é um cavaquinho, então no cavaquinho vai ter pedal. Falei, não. E no clarinete vai ter pedal? Não. Então aqui estamos... O Rodrigo tá com um pedalzinho. Tá bonito. Eu não meti. Não meti. Não meti. O que eu tenho pra você Tá debaixo das asas No aconchego dos meus pelos Nos anzóis dos meus cabelos No aconchego dos meus pelos Nos anzóis dos meus cabelos O que eu tenho pra você Tá debaixo das asas No aconchego dos meus pelos Nos anzóis dos meus cabelos No aconchego dos meus pelos Nos anzóis dos meus cabelos Vem, quero te esquentar aqui Vem, pra qualquer lugar Vem, no caminho da aflição Vem, sem sublimação O que eu sinto por você Sai de dentro dos lábios Da proteção dos meus pentelhos Da origem do enredo Da proteção dos meus pentelhos Da origem do enredo O que eu tenho pra você Sai de dentro dos lábios Da proteção dos meus pentelhos Da origem do enredo Da proteção dos meus pentelhos Da origem do enredo Vem, quero te esquentar aqui Vem, pra qualquer lugar Vem, no caminho da aflição Vem, sem sublimação Não, não é só Uma letra Eu deixei de dar uns negócios Assim, né Essas palavras que eu costumo usar Nas minhas músicas Me esse carô ficou com inveja Ficaria com inveja Aí o Rodrigo falou E fez um samba, maravilhoso Porque eu nessa época Eu também, na verdade Eu fiz um percurso um pouco Que eu A minha vida musical Começou bastante no choro No choro e samba Milênio passado E aí eu vim para São Paulo E também tive um movimento Enfim Não era só o choro Mas era bem presente na minha vida E aí quando eu vim para São Paulo Era choro, música instrumental, Hermet E aí quando eu vim para São Paulo Comecei a tocar com a Rigo E conheci essa galera Sei lá, o Tiago, o Kiko, o Rodrigo A Jussara, não sei o que A Maria, que está aqui inclusive Que me ensinou tudo o que eu sei sobre pop E aí comecei a tocar Sei lá, outras coisas Compor numa outra musicalidade Mas o samba e o choro São bem constituintes Da minha Das minhas Da origem do meu enredo Arrematou bem Arrematei? Coisa linda Minha humanidade cresce É mais que uma ideia louca E aí comecei Enfim te daste em lugar Começa de felicidade Festa da vontade Enfim te do farol Sinal novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palavra, dança, lua Lua, perna, lua, lua Coisa linda Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora um dia sempre Uma alegria pra sempre Coisa linda É mais que uma ideia louca Ver-te ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece Enfim te daste lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol Sinal novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palavra, dança, lua, lua Uma tela, pétala Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora um dia sempre Uma alegria pra sempre Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Como é que é? Todo mundo Vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Saudade, saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Lua Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos Lua Lua vai dizer que a minha paz Lua vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Manda um recado à minha amada Lua 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 vai Lua vai Lua vai lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Entrava em nossos pensamentos Agora chegou a hora que vocês estão muito convocados a cantar, né? Porque antes tinha algumas que talvez não fossem possíveis, tipo as nossas. Agora acho que todas são possíveis. A gente não colocou nossos hits hoje, né, pra ajudar as pessoas. É, nossos hits não estão. Vou tomar uma, vou contar uma história aí, amigo. Não era uma vez? Essa é uma cena do grupo Pirraça, né? Ótima história. A história começou e já acabou, já. Você gostou? Achei muito boa, é importante. Dizer de quem é a música. És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Fez renascer de dentro de mim Um sentimento que eu sepultei Por desamor de mim Por desamor sofri Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração E me desir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou de mim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem Que a lua, que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais vivi um amor assim Fez renascer de dentro de mim Um sentimento que eu sepultei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração E me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou enfim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Quando estou de bem Que a lua, que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união A união A união Vou sonhar Então Que a lua, que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união A união Que a lua, que a lua venha nos iluminar E o sol para nos aquecer Que a lua, que a lua venha nos iluminar Pshhhh A união A união A união A união A união Que a lua venha nos iluminar Que a lua venha nos iluminar Que a lua venha nos iluminar Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Morava no ar Que as nuvens do céu Beijavam o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim Destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo meu amor Menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Amei Amei Do corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Mudido e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Bumbum arrebitado Gostei Perfume importado Amei Já sou teu namorado Pra mim Amei 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 Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar E as nuvens do céu Beijava o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão É você Deus a linda do amor Tomou conta de mim Eu destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha senha Te amo meu amor Menina Te amo e não tem jeito Você é minha alucina Te amar é bom demais Menina Todo mundo Gamei Gamei No corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Gamei Surpresa e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Como arrebitado Prostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Gamei 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 No corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Ganhei Ganhei De rostinho colado Olhei Como arrebitado Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Amei 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 Alô, Ana, você não cantou? Não Bora Estamos chegando ao finalmente, né? É A gente cantou a nossa macecrata, mas não surtiu muito efeito Não deu, pessoal Isso aqui era a nossa carta máxima pra vocês cantarem juntos, entendeu? É que vocês não estão tomando cerveja, né? A gente tá bem mais, a gente tá mais animado que eles, né? Muito mais, nossa Mas como bem você disse, né? O público do Centro da Terra conhece mais a minha missão do que o Gamei, né? Vocês conhecem mais... A gente chama de provocação agora, sentindo É Eu também não posso falar nada, porque eu tava lendo a letra, né? É... Bom... Quero agradecer muito a vocês que vieram aqui, apesar de não terem cantado essa música Muito obrigada pela presença É... É muito bom estar fazendo essa temporada, que é uma certa loucura, sim Mas é uma coisa que realmente planta muitas sementes e... E é muito bom encontrar os amigos e tocar e... Inventar novas... É... Por favor Eles tão decepcionando no canto e eu tô na... Nesse aspecto aqui É... Enfim É... Muito legal essa proposta do Matias Acho, eu sempre gosto de dizer que eu acho isso uma coisa muito importante Pra... Pra vida... Cultural da cidade mesmo Era uma coisa um pouco que a antiga Casa da Francisca tinha, né? Casa de Francisca Não era pequenininho, assim, também A gente tava conversando que rolava muito isso, né? O Meta Metal, o Passo Torto Foram grupos que... Aconteceram porque existia uma casa minúscula de shows Onde os artistas se encontravam pra... Pra... Fazer novos sons, né? Tipo, pra fazer uma... Que não é um show enorme num teatrão E isso... Planta sementes que a gente nem... Nem sabe onde vão dar Então, tô muito feliz de estar aqui Agradeço muito ao Matias pelo convite É... Agradeço também a toda a equipe da casa É... A Natália, a Keren Todo mundo do Centro da Terra Que é... Que é uma... Realmente um espaço muito legal Aqui em cima tem, inclusive, um restaurante muito bom Quem não sabe É... Abre de dia também E agora, a noite depois do show dá pra ir lá Comer E... Aí vocês podem nos acompanhar na cerveja E... O que mais? Quero agradecer também A toda a equipe que tá aqui com a gente O Leandro do Som Muito obrigada Amanda Amaral na Luz Obrigada E... Na produção Nessa parça de sempre Manuela Wright Da Uriapuro Produtora Muito obrigada, Manu É... Manuela Ah... Ah... Mais duas pessoas da casa que... Na verdade, o Will que é da casa também Muito obrigada, Will E a Marisa E aí... Eu preciso dar também... Passar uma agenda aqui Que me foi... Me foi dada pra passar Semana que vem eu tô aqui de novo Que vai ser a minha última data Aí eu vou fazer só músicas minhas Vão ter algumas que são de uma safra meio nova Mas que eu já toquei em shows E vai ter algumas que... São totalmente inéditas Aí vai ser com o Cabral E com o Lelo Vai ser... É... Ah... Um ambiente um pouco mais malvado que esse Com as minhas músicas Quem quiser vir Tá convidadíssimo Espalhem também a notícia Vai ser o último dia da minha temporada Tô muito feliz com isso E... A Quarta B Que é aquela banda da qual eu falei lá no começo Que é a minha banda com a Maria E com a Joana e com o Chicão Que são meus parças assim A gente vai fazer o último show Não sei se vai ser o último Mas é um show Faz muito tempo que a gente não toca aqui E faz... A gente tocou muito pouco O nosso show de Dorival Caymmi E vai acontecer dia 22 de agosto No Teatro das Artes Então... Falta um tempo Mas já... Já reservem aí Que a Quarta B É super difícil de tocar Que agora a Maria não mora no Brasil Então... Tem essa dificuldade Então... Convidades E também a Quarta B Vai tocar na terça-feira Dia 1 Com o MetaMetá Um show totalmente improvisado No Chi Que é o festival da Manô Que é... Enfim... Essa pessoa de quem eu tô falando agora Que é a minha produtora muito amada E ela tem um festival Muito incrível de improvisação E música doida assim Que vem vários convidados internacionais Foda também O Ben Lamar Eu sei que vem Vai ter o Lelo Vai ter... Quarta B e MetaMetá Enfim... Vejam a programação toda Que é muito boa Pra quem gosta de... De... De Chi, né? Desse tipo de som Então a gente toca na terça-feira Dia 1 É... Quarta B e MetaMetá É... Improviso Livre Vai ser no Sesc Pinheiros Tô com uma cola muito boa aqui hoje E... É isso, gente Vamos pros... Finalmentes Rodrigo, muito obrigada Por ter topado Essa... Aventura A gente vai fazer duas saideiras A primeira é... Minha missão Que eu falei que vocês conhecem mais do que o... Gamei, vamos ver Ah, vou contar um... Não, depois eu conto uma história Eu quero contar uma história sobre essa música Mas eu vou falar depois Porque senão... Já falei demais Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto De quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto parabenizar a noite Canto para personalizar a noite Canto pararunning a noite Canto para grande a noite Canto para vender a noite Canto para a noite A melodia Acendo no coração Do povo A esperança de um mundo Novo E a luta Para se viver Em paz O poder da criação Sou continuação E quero Agradecer Foi ouvida A minha supermã Meu estageiro Sou da música O meu canto é uma missão Tenho força de oração E cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto De quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para anunciar o dia 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 A esperança de um povo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida minha súplica Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E cumpre o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto A morte me percorre E eu solto o canto da garganta A cigarra quando canto A morte me percorre E a madeira quando o mal E canto A morte me percorre A morte me percorre A morte me percorre O maringueiro me contou Que a boa brisa lhe soprou Que venha aí bom tempo O pescador me confirmou Que o passarinho lhe cantou Que venha aí bom tempo Do duro toda semana Se não pergunte a Joana Que não me deixa mentir Mas finalmente é domingo Naturalmente eu me fringo Vou me espalhar por aí No compasso do samba Disfarço cansaço Joana debaixo do braço Carregadinha de amor Vou e vou pela estrada Que tá numa praia adorada Que tá num tal de fazer nada Como a natureza mandou Vou satisfeito Alegria batendo no grito Radinho contando direito Vitória do meu tricô Vou e vou lá no outro Sol quente me leva no salto Pro lado contrário do asfalto Pro lado contrário da dor Um marinheiro me contou Que a boa brisa lhe soprou Que venha aí bom tempo O pescador me confirmou Que o passarinho lhe cantou Que venha aí bom tempo Ando cansado da lida Preocupada a corrida Surrada batida dos dias meus Mais uma vez na vida Eu vou viver A vida que eu pedi a Deus A vida que eu pedi a Deus Música 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 Música